Seja bem-vindo ao canal do Comandante Roberto Andrade, é o Universo Marítimo. Aqui você já tem mais de 1.400 vídeos. Mas antes de ir ao assunto primordial desse vídeo aqui, eu quero lembrar pra você. Você vai começar a estudar pra praticagem, você tá chegando agora. Então, questão de praticagem. Comandante, eu quero começar a estudar pra praticagem. Olha, eu tô pesquisando, mas dá muito trabalho pra pegar no edital. Você já tá estudando e não tem curso? Você já adquiriu algum? Tudo. Eu tô com o meu novo curso na Prato, que é o curso Universo da Praticagem. Ele cobre tudo o que tem no edital de uma prova da praticagem. Tá ok? Então, você quer se preparar bem? Você tá interessado em saber? Você tá vendo aqui, ó, Universo da Praticagem. Se você tiver dúvida, na descrição desse vídeo aqui tem dois links. Um que fala rapidamente sobre o curso e o outro pra você adquiri-lo. Você pode pagar até 12 vezes. Se você quiser conhecer mais, eu coloco logo de cara, literalmente aqui. O meu zap. Quando você chegar lá, você se identifica, fala com o meu. Diz, eu queria tratar desse assunto. O senhor pode me explicar? Eu te mando até um capítulo lá, pra você ter uma ideia como é, de bônus. Ok? Então, vamos ao que interessa. Deixa passar essa vinheta. Aí você é um primeiro oficial de Náutica. Ou você, o chefe de máquinas, chega com você que é primeiro oficial de máquinas, ou é um segundo oficial de máquinas. Mas, enfim, vamos no converse. O imediato chega e diz assim, mestre, o marinheiro, perdão, vem cá. Você já tem uns cinco anos aqui com a gente. E o comandante determinou que eu falasse pra você que na próxima viagem você vai ser o nosso contramestre. Você vai despachar de contramestre. Você se garante? Você acha que você vai desempenhar bem esse papel? Ô, piloto, vem cá, pratica, vem cá. Você foi meu praticante, é? E você tá embarcado aqui há seis meses aqui comigo. Eu, o comandante, falando com ele. Ok? No próximo embarque nosso, que você já é 2ON, mas você é muito safo, você vai despachar. Eu quero que você seja o meu primeiro piloto. Você vai ser o primeiro oficial de náutica do navio ou do rebocador. Aí eu te pergunto aí, você tá preparado? Eu vou contar a minha história, tá? Quando eu era 2ON, que era o segundo piloto, o comandante chegou. Geralmente, eles chegam e batem no ombro da gente. Meu piloto, vem cá. No próximo contrato, na próxima viagem, você vem de primeiro piloto. Você tá preparado? Comandante, eu tô muito ligado aqui no trabalho do segundão, tá? Mas eu já posso começar a me ligar pra voltar preparado. E foi assim que eu cheguei a 1ON. Tá ok? Eu era 1ON, fui despachar de 2ON, e ele falou, como você é 1ON, eu quero que você venha como efetivo. O piloto que tá aqui vai desembarcar e não vai voltar. Comandante, pode deixar. Nessa brincadeira, eu passei anos lá com ele. E depois passava pra outro comandante. Então, quando você recebeu um convite desse, as oportunidades, elas vão surgir na sua vida, no seu caminho. E sabe o que acontece quando elas surgem? Muitas vezes elas surgem na hora errada. Poxa, comandante, é mesmo? É. Aconteceu comigo quando eu já era o primeiro piloto, e um comandante bateu nesse ombro e falou assim pra mim, Roberto, o imediato não vai embarcar. E você vai ter que despachar de imediato. Você tá preparado? Eu disse, comandante, eu não tô tão preparado assim. Comandante consciente, ele disse, não, mas eu te dou uma ajuda. Quando ele convida você, é porque ele confia em você. Então, tem duas maneiras de receber o convite pra você ascender de categoria temporariamente. Você é marinheiro e vai ser o mestre. Você é um 2OM e vai ser um ON. Você é um ON e vai ser imediato. Você é um 2OM e vai ser um OM. Você é um OM, o chefe diz, olha, na próxima viagem, eu quero que você venha de tirar o meu serviço aqui de chefe. Você tá preparado? Eu tô, chefe. Com certeza, absoluta, eu tô. Por quê? Ele já convidou porque ele sabe que o primeirão dele, como a gente chama, bordo, tá preparado. Esse vídeo aí não vai passar disso. Então, pense bastante. E aí eu termino dizendo o quê pra você? Pra que não apareça esse cavalo selado e você não vai poder montar nele. Vai ficar assim, o que é que eu faço? Quando eu sou praticante, eu já vou me ligando diretamente no serviço lá do meu instrutor, do meu doutor, que vai ser um 2ON, ou então um ON. Quando eu sou 2ON, eu já começo a ver como é o serviço do primeiro piloto. Você é 2ON e você encontra o primeiro piloto Roberto aqui. Ô, Roberto, me diz uma coisa. Estão falando aí que é você que corrige carta. Você pode me ensinar. Me dá uma dica como é. Prontamente, ele vai te ensinar porque é um serviço que pode ficar pra você, mas é bom. Entendeu? Porque você vai aprender antes do tempo. Vem cá. Se eu quiser fazer uma chamada de emergência aqui, sabe? De emergência mesmo, de perigo, isso, aquilo, tal. Um relay, qualquer coisa assim. Como é que eu faço? Olha, o primeiro piloto vai fazer isso. Olha, faz assim. Muitas vezes ele dá instrução. Mas sabe o que é que acontece? O ser humano, às vezes, ele fica procrastinando. Ele fica adiando. E, às vezes, ele se acomoda demais. Não. Acredite se quiser. Eu conheci um 2ON na minha vida, na área do offshore, que eu cheguei com ele, eu estava despachando de imediato, cheguei fulano, vem cá, ele é do Rio de Janeiro. O comandante falou comigo aqui que a gente quer indicar você pra fazer um curso pra 1ON. Ele falou, por Deus, acredite, por Deus. Ele falou, não, imediato. Eu não quero, não, eu não quero porque eu estou muito bem como 2ON, eu faço o meu serviço, tiro e tudo. Você tem certeza absoluta. Eu posso jurar que pela luz que me ilumina, eu encontrei uma pessoa que pensou assim, mas é o direito. O rapaz era, excepcionalmente, um excelente profissional, muito educado, entendeu? Ficava na dele, não falava muito, mas quando falava, falava tudo. E ele não quis crescer. Eu não sei o que foi que aconteceu, se ele continua como 2ON, mas ele disse, eu não quero fazer 1, eu não quero fazer carreira. O que eu estou ganhando aqui no offshore é suficiente. Tem eu, a minha esposa, com o nosso bebezinho, e tinha o neném lá já uns 3, 4 meses na época, e eu vou ficar por aqui. Então, pense nisso daí. Então, pra que não seja, pra que não vão o comandante ou o chefe, se for no caso o navio, o rebocador, independente disso, no mundo marítimo, ou o próprio mestre do navio chegar com você, que é marinheiro, tá? Ou então, você é eletricista, ou você é moço de máquinas, acontecer lá e aqui, pra que você não pegue assim, no contrapé, você não pegue em você, e não seja tipo morte súbita. Tem avisos que é morte súbita. Como é o aviso morte súbita? É aquele que o comandante, o teu superior, chega e diz, você se prepara porque o fulano tá desembarcando e você vai ficar no lugar dele. E se você não tiver preparado, você vai passar vergonha. Todo mundo tá vendo que você é safo? Pô, se esse marinheiro é muito safo, ele só anda com o mestre, então ele vai poder tirar essa viagem de mestre. Praticamente 90% dos que são chamados, eles aceitam na hora. Quando não aceita, é porque realmente o comandante já sabe, ou o chefe de máquinas, ou o imediato, ou até o primeiro piloto pra falar pra alguém, pra subir, que ele vai desembarcar, ele já conhece aquele tripulante aí. Com certeza de subir. Se você gostou, você dá um like, te inscreve no meu canal, tá ok? Estamos chegando praticamente a um milhão e meio de visualizações. Eu acredito que quase 23 mil inscritos nesse canal não é fácil, eu sempre falo. Clica no sininho pra receber os meus vídeos. E agora eu te dou aqui no final uma dica, eu vou colocar só aqui do lado, ó. É um super combo, tá? Se você nunca viu, ele tá também, o link dele tá na descrição desse vídeo. Você pode pedir pelo meu zap. Ele tá aqui o tempo todo que eu deixei, tá? É um super combo que ele tem o meu curso de inglês técnico marítimo, completo. Ele tem o meu curso de navegação geral completo, que serve pra arraiz amador, mestre amador, capitão amador, pessoal da escola naval, pessoal do colégio naval, pessoal da EFOM, tá? Pessoal que faz a PNT, que quer conhecer alguma coisa, comandantes que querem relembrar. Pô, eu vou pegar isso daqui. Ele custa R$99,00, tá aí. Tá aí, ó. R$99,00, acredite. É um pacote, muita gente, graças a Deus, muita gente já adquiriu e vem adquirindo. E você pode ser o próximo, vai te ajudar muito, inclusive em entrevistas de emprego. Tá ok? Prepare-se, 2024 tá vindo aí, vai bombar mais do que nunca emprego. Pode me cobrar isso daí. Eu tenho minhas fontes que me fornecem os dados lá, tá? Só que quando vem o convite, inglês será testado. Tem uns que tá assim, inglês intermediário, inglês básico, mas tem uns que somente inglês avançado. E você pode chegar lá. Obrigado pela atenção, saudações marineiras, e a gente se encontra no meu próximo vídeo, no meu próximo short. Tchau, fui.